Sou Danço Samba Sou Danço Samba, Sou Danço Samba, vai Já danizei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calço, tchau, tchau, tchau Sou Danço Samba, Sou Danço Samba, vai, 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 vai Sou Danço Samba, Sou Danço Samba, vai Sou Danço Samba, vai, 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 vai Sou Danço Samba, vai, 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 vai vai Soberto Samba, soberto Samba Vai, 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 vai Soberto Samba, soberto Samba Vai Soberto Samba, soberto Samba Vai, 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 vai Sou danço samba, sou danço samba, vai Já dancei o twist, já dei demais Mas não sei, me cansei Nunca li o som, tchá, tchá, tchá Sou danço samba, sou danço samba Vai, 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 vai Sou danço samba, sou danço samba, vai Pará, tchá, tchá Bada, 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 ba, ba Música